Erivelto de Oliveira Martins Erivelto de Oliveira Martins nasceu no Rio de Janeiro no dia 30 de janeiro de 1912. Filho do agente ferroviário Félix Bueno Martins e da costureira e doceira Dona Carlota, em 1916 a família mudou-se para a Barra do Piraí, onde seu Félix fundou a Sociedade Dramática Dançante Carnavalesca Florescente de Barra do Piraí, que além de bailes, criava e dirigia espetáculos teatrais. Ele organizou ainda o grupo Pastorinhas da Barra do Piraí, que se apresentava no Natal com Erivelto vestido de Papai Noel. Aos 10 anos aprendeu música na Sociedade Musical União dos Artistas de Barra do Piraí, onde tocou bombardino, pistão e caixa, até a idade de 19 anos. Mas apresentava preferência pelo violão e cavaquinho, que já arranhava. Entre 22 e 31, participou como músico da banda da Sociedade Musical União dos Artistas da Barra do Piraí. Erivelto e seus irmãos ajudavam vendendo os doces que sua mãe fazia. Aos 12 anos, Erivelto foi ser cacheiro numa loja de móveis, emprego que o pai lhe arranjou. Em 1925, com apenas 13 anos, Erivelto conheceu os artistas circenses Zeca Lima e Colosso, que passavam pela cidade, e com eles formou um trio. Durante um ano, o trio apresentou-se pelo interior do Rio de Janeiro. Em 1930, com a promoção de seu Félix, a família foi morar no Brás, a rua Saião Lobato, em São Paulo, e se empregou em um botiquim, onde ganhou o apelido de Carioca. Após mais uma discussão com o pai, aos 18 anos de idade, e com apenas um conto e 200 réis no bolso, Erivelto partiu para o Rio de Janeiro, com desejo de tentar uma carreira artística. Ele passou a dividir o aluguel de um pequeno quarto com seu irmão e mais seis rapazes, quatro deles mortos na Revolução de 1932. No Rio de Janeiro, Erivelto foi palhaço de circo, vendedor, ajudante de contabilidade, e aos sábados fazia barbas na barbearia, onde o irmão trabalhava. Foi no bar do Seu Machado, onde Erivelto fazia suas refeições, que ele recebeu o convite de seu licínio para gerenciar sua barbearia no Morro de São Carlos. Era sua oportunidade de conhecer os grandes sambistas que ali moravam. Foi no São Carlos, onde Erivelto conheceu o compositor José Luiz da Costa, príncipe pretinho, e lhe apresentou o JB de Carvalho, do conjunto Tupi, amigo do dono da gravadora RCA Victor. No início da década de 30, Erivelto conheceu Maria Aparecida Pereira de Melo, sua primeira mulher, com quem teve os filhos Élcio Pereira Martins e Hélio Pereira Martins. A convivência durou aproximadamente cinco anos. Em 1932, Erivelto Martins, através de uma parceria com o JB de Carvalho, conseguiu lançar pela RCA Victor, sua composição, da cor do meu violão, homenagem a uma namorada que teve no bairro do Carvão, em Barra do Piraí. A marchinha fez grande sucesso no carnaval daquele ano, o que levou Erivelto a entregar o coro do conjunto Tupi como ritmista. Ele inovou ao fazer breaks durante as gravações, quando isso ainda não era permitido, e por essa e outras iniciativas, Mr. Evans, diretor-geral da RCA Victors, o promoveu a diretor do coro. Em 1933, Erivelto teve mais duas músicas gravadas, o texto do Zé Faustino com Euclides J. Moreira, pelo conjunto Tupi, e o enterro da Filomena, pelo conjunto RCA. Numa época em que samba ainda não havia descido o morro e ganhado a cidade, Erivelto criou várias músicas para homenagear a estação primeira de Mangueira, entre elas, Saudosa Mangueira e Lá em Mangueira. Em 1986, Erivelto Martins foi homenageado pela escola de samba Unidos da Ponte, com o enredo Tá na Hora do Samba, que fala mais alto, que fala primeiro. O homenageado participou do desfile. Em 1932, Erivelto Martins conheceu Francisco Sucena, seu colega no conjunto Tupi, e com ele começou a ensaiar algumas canções, entre as quais a música Preto e Branco. No ano seguinte, o Teatro Odeon estava à procura de um grupo que pudesse se apresentar nos intervalos das sessões. O conjunto Tupi se apresentou e não foi aprovado. A convite de Vicente Masulo, Erivelto e Francisco fizeram o teste, em dueto, chamando a atenção de todos. Foram contratados. O nome da dupla, O Preto e o Branco, foi dado por Masulo. Erivelto passou a compor para a dupla. E em 1934, Erivelto gravou com a Francisco Sucena o primeiro disco da dupla Preto e Branco, lançado pela Odeon, contendo sambas 4 horas, com Sucena e Preto e Branco, de sua autoria. Compôs, em parceria com Francisco Sucena, as marchas A Vida é Boa, gravada por Carlos Malhado e Vamos Soltar Balão, gravada pela dupla. Gravou ainda, Como é Belo, de Gastão Viana e Pereira Filho. Em 1935, a dupla Preto e Branco gravou as marchas Bronzeada, de Moisés Fredman e Pedro Maraguaçu. Passado, presente, futuro, de sua autoria. Um pouquinho só e Bela Morena, ambas de Príncipe Pretinho. E fez algumas apresentações na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Mas o sucesso foi interrompido com a morte de Francisco Sucena. Erivelto passou a atuar sozinho, até ser contratado pelo Teatro Pátria, de Pascual Secreto. No Largo da Cancela, em São Cristóvão, onde criou o palhaço caipira Zé Catinga, que fez muito sucesso, principalmente com as crianças. No ano seguinte, um amigo de infância de Erivelto lhe apresentou seu irmão, o cantor e compositor Nilo Chagas, com quem formou a nova dupla Preto e Branco, por ter gostado da voz de Nilo. Em 1937, a dupla Preto e Branco gravou junto com Dalva de Oliveira, o Batuque Itacoari e a marcha Ceci e Peri, ambas do Príncipe Pretinho. O disco foi um sucesso, rendendo várias apresentações nas rádios. Foi César Ladeira, em seu programa na rádio Mairique Veigar, que pela primeira vez anunciou o Trio de Ouro. Erivelto e Dalva de Oliveira iniciaram um namoro e iniciaram uma convivência conjugal, oficializada em 1937, num ritoalmbanda, que gerou os filhos Peri Ribeiro e o Biratã de Oliveira Martins. A união durou até 1947. Em 1949, depois da separação oficial do casal e o fim da primeira formação do Trio de Ouro, Erivelto e Dalva iniciaram uma discussão, inclusive através das composições que gravavam, bastante explorada pelos jornais e revistas da época. Erivelto passou a namorar a aeromoça Lourdes Nura Torelli. Em 1952, o casal passou a viver junto, tendo oficializado a união em 1978. Erivelto e Lourdes geraram três filhos, Fernando José, Yassanã Martins e Erivelto o Filho. Além dele, criaram o filho de Lourdes como seu. O casamento durou 38 anos, até a morte de Lourdes em 1990. Erivelto faleceu no Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1992. Erivelto e Lourdes Obrigado.